Bondinho, leva aí Se as pedras do pão Se ligam por um cordão Agora todos se encontram Com Cristo em sua mão Imagine deslizar pendurado Pelo ar De montanha em montanha Na cidade maravilhosa Bondinho, leva aí Da mão do Cristo vou Até os dois irmãos E vendo a lagoa brilhar Parto pra nova estação Vejo a mar tomar o Leblon E na pedra da gávea Tenho a virgem impressão De avistar outro lugar É a barra da Tijuca A cor do sol Imenso mar Bondinho, leva aí Da pedra do Tantagalo Vejo a lagoa lá atrás E ao olhar pra frente Copacabana a pulsar Na curva daquele mar E vistas do outro lugar Vou chegando Vou chegando Vou chegando Até no pão A portar Nesse momento eu chegar Giro em toda direção Nessa imagem E emoção Acho que vou Eu vou congelar Bondinho, leva aí Anoitece lá em cima A cidade se ilumina Tudo começa a brilhar Parto no último fio Pelo bondinho do rio O destino agora é festa Riso, dança, alegria Malandragem, boemia E o fio vai me deixar Na Lapa pra madrugar Bondinho, leva aí O bondinho, leva aí Bondinho, leva aí Bondinho, leva aí Bondinho, leva aí O bondinho, leva aí Bondinho, leva aí Bondinho, leva aí Amém